Olá amigos, aqui é o Girleison da Eletronaut, trazendo mais um vídeo sobre reparação de notebooks para vocês. Eu falei para vocês que eu vou ensinar para vocês diversos segredos dos notebooks. E para vocês entenderem isso, é preciso começar pelo básico. Então eu montei essa imagem aqui que vocês estão vendo, para vocês entenderem basicamente quais são as tensões fundamentais para um notebook funcionar. Claro que existem muitas outras tensões, mas nós vamos por partes. Nós vamos fazer o como? Nós vamos ver essa imagem aqui, estudar ela. Aí em sequência eu vou fazer um outro vídeo analisando isso daqui no esquema elétrico. Pigarro na garganta, estou me recuperando uma crise de garganta e até agora nada. Mas continuando aqui, a gente vai ver isso daqui no esquema elétrico e logo em sequência nós vamos ver outro vídeo analisando isso daqui na placa-mãe do notebook. Então se você não conseguir compreender aqui, analisando por aqui, nós vamos analisar no esquema elétrico. Se você não entender analisando o esquema elétrico, a gente vai passar para a placa-mãe. Ou seja, nós vamos ver a mesma coisa três vezes por três ângulos diferentes. É algo que você não costuma ver por aí, mas nós vamos fazer porque eu quero que você entenda como isso funciona. Tá ok? Então, o que acontece? O notebook possui um conector. Esse conector é chamado de jack. E normalmente há uma tensão de alimentação. Pode ser 12 volts, pode ser 18 volts, pode ser 19, 20 volts. Aqui eu coloquei 19 volts e esse sinalzinho aqui indicando que é próximo a 19 volts. Nem sempre é 19 volts, mas eu usei aqui como referência o 19 volts. Então essa tensão, ela vai entrar. Lembrando galera, que isso daqui é uma imagem bem simplificada, só para vocês terem uma primeira noção, um primeiro contato. Isso daqui, se eu fosse colocar tudo aqui, seria bem mais complexo. Mas tudo começa pelo básico. Então nós vamos começar por essa imagem simplificada, para vocês conseguirem construir uma coluna central. Não tem como você montar um corpo sem antes colocar o esqueleto. Então você tem que ter a coluna vertebral, você tem que ter os braços, as pernas, a cabeça, para depois ir colocando todo o restante dos componentes de um corpo, não é isso? É isso que a gente vai fazer. Isso daqui é como se fosse a coluna central do notebook. Então você tem que entender isso, para você conseguir compreender o restante. Então nós vamos devagarzinho, analisando parte por parte, para que assim nós possamos compreender todo o restante. Tá beleza? Então olha, vamos começar aqui pelos 19 volts que vão entrar pelo conector jack. E esses 19 volts, eles vão subir para um circuito chamado de charge. Ele não vai somente para o circuito chamado charge, ele vai para diversos outros circuitos da placa. Mas, como estamos usando o modelo resumido, vamos imaginar aqui que ele vai subir direto para o charge. Ele não sobe somente para o charge, mas como estamos vendo aqui, ele vai também para um CI chamado MOSFET comutador. É um transistor que vai fazer a função de chaveamento da tensão do jack, que vem da fonte, com a tensão que vem da bateria. Ou seja, quando eu plugar a minha fonte, o notebook, a tensão vai vir aqui, vai descer, vai chegar no comutador, e o comutador vai deixar essa tensão passar, 19 volts. Mas, a partir do momento em que eu tiro a fonte, a alimentação, em frações de milésimos de segundo, a bateria vai começar a alimentar o notebook. E quem vai fazer essa função é o MOSFET comutador. Se esse carinha aqui der defeito, quando você tirar o jack, o que é que vai acontecer? A placa vai desligar, porque a tensão da bateria não vai alimentar a placa. Então, às vezes, você está com o notebook e está assim, na hora que tira o jack e a placa morre, às vezes não é a bateria, às vezes é o comutador que está com defeito, e não está fazendo a função dele de chavear a tensão da bateria, quando o jack for desconectado, beleza? Então, o circuito de charge é o circuito que cuida da alimentação da bateria. Então, ele vai receber essa alimentação aqui, por exemplo, de 19 volts, e vai gerar a tensão de alimentação da bateria. A bateria é alimentada por diversas tensões, vai variar de bateria para bateria, da quantidade de células, depois eu vou fazer um vídeo só sobre bateria, explicando essa questão de células, voltagens, embora até existam vídeos no YouTube explicando sobre isso. Tem sites que explicam também, se não me engano, o BB Baterias, ou é B Baterias, se eu não lembro. Tem vários artigos sobre o funcionamento das baterias de notebooks. Mas, de qualquer forma, eu também vou fazer um vídeo para deixar aqui no canal, para facilitar a compreensão de vocês. Voltando, a bateria, ela pode ser alimentada com, por exemplo, 8 volts, pode ser alimentada por 11.1 volts, pode ser alimentada por 14.8 volts. Vai variar do projeto, da quantidade de células que é utilizada na bateria. Está ok? Essa tensão da bateria, ela vai ficar sempre à disposição. A bateria vai carregar por meio do circuito de charge, e essa tensão da bateria vai ficar à disposição da alimentação do circuito. Mas isso só vai acontecer, como eu já disse, se eu tirar a fonte. Está ok? Então, aquela história de que a bateria vai viciar se eu deixar a fonte plugada, não existe, galera. O circuito de charge, ele tem a função de carregar a bateria, e de cortar a alimentação da bateria quando ela estiver cheia. Então, a bateria vai carregar, e vai, pronto, ficar carregada. Ela não vai ficar sendo carregada eternamente, enquanto a fonte estiver plugada. Está ok? Então, isso é um mito. Não existe isso aqui no circuito do notebook. Pode ter existido, sei lá, nos primeiros notebooks que entraram, lá na era paleozoica, mas atualmente isso não existe. Está bom? Então, essas tensões vão para o MOSFET comutador. Do comutador, essas tensões vão descer para alimentar vários circuitos do notebook. Mas como nós estamos analisando o básico, nós vamos focar em quem? No PWM primário. O PWM primário vai ser um CI que vai gerar duas tensões fundamentais, de 3.3 volts e de 5 volts. Lembrando, galera, isso daqui eu estou usando um modelo padrão. Existem outros modelos que utilizam outras lógicas, que a gente também vai conhecer. Por exemplo, existem várias placas, por exemplo, Positivo utiliza esse tipo de placa, CCE, Fioco, STI, onde o PWM vai gerar 5 volts e esses 5 volts vão descer para um regulador e esse regulador vai gerar os 3.3 volts. Então, é um circuito diferente. Está ok, galera? Vocês estão escutando um cachorro latindo ao fundo que eu estou em casa e o cachorro gosta de caçar a conversa com o pessoal que passa. Mas vamos concentrar aqui. Então, essa tensão vai gerar... O PWM vai gerar tensão de 3.3 volts e de 5 volts. E essas tensões vão alimentar diversos circuitos, como, por exemplo, os 3.3 volts vão alimentar o SuperIO, vão alimentar a BIOS e diversos outros circuitos da placa são fundamentais para o funcionamento do equipamento. 5 volts também vão alimentar diversos circuitos da placa, que a gente vai conhecer mais especificamente em breve. Mas, por enquanto, eu queria que vocês tivessem essa noção, essa compreensão. Então, vocês dão uma estudada nisso daqui, assistam o vídeo novamente, porque quando a gente já estiver com isso batido, nós vamos passar adiante para outros circuitos. Vamos começar a complicar a coisa. Está ok? Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixe aí seu like se você gostou, deixe seu comentário caso tenha alguma crítica ou algum elogio. E compartilhe aí com seus amigos, com a galera, com a sua comunidade técnica. Está ok? Obrigado e até mais.